E aí feijões, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Critas of Sonaya. Primeiramente, eu queria dizer que eu não estive gravando muitos vídeos e vídeo com voz também dias atrás, porque eu tinha arrancado meu dente, eu coloquei uns pontos aqui na boca, então eu não queria forçar muito esse lado aqui, tanto que ainda me dá uma doidinha pra falar, mas vida que segue. Então, bem-vindos ao showcase do Levonair, que é essa... essa borboleta dinossauro aqui. E eu tô aqui com o filho do Caramelo, não perguntem como, o Caramelo Júnior. E depois também vai ter o showcase do Grivilla, que é uma nova criatura que lançou, se não me engano, hoje ou ontem. Mas vamos começar com o showcase da borboleta. Começando aqui com os status. A vida máxima dela é 1.200, a estamina é 145, a velocidade é 24. Caramba, o dano é 200. Sangamento é 4. Tem 3 de visão noturna. É um Tire 2. É o nível e o meio a macho, porque eu não tenho a espécie, então olha a storage. Beleza, como eu já tava aqui dando uma andadinha, essa aqui é a animação dele de andar. Essa aqui é a de correr. Ai, calma, é que eu caí na água, socorro. Beleza, aí tem aqui ele sentado. Aí tem ele deitado. Ai, que fofinho. Aí agora a submissão. Calma, é que lagou. Aí deslagou. Aí tem a ameaça. Ó, ele vai te espetar com o rabão dele. Aí agora a pose da lama. A animação da lama. E agora, bora comer e beber. Senão eu vou morrer. Calma, deixa eu me melhorar aqui. Aqui ele tá mandando água. Aí ele comendo aqui. Agora, bora pra parte voando. Deixa eu ir mais na claridade aqui. Beleza. Aí aqui temos ele voando parado. Aí aqui é voando normalzão. Ele é bem rápido. Calma aí, caramelo júnior. Já volto. Aí aqui ele planando. Deixa eu voar pra cima aqui pra daí já mergulhar. Aqui eu mergulho. Travou? Travou. Eu não vou mostrar a animação de nadar porque ele não é semi-aquático. Então não vai ser muito revelante. Mas beleza. Creio que acabaram com as animações. Então agora vamos para os sons e os chamados. Não chore, caramelo júnior. Eu voltei pra você. Esse aqui é o 1. Esse aqui é o 2. Esse aqui é o 3. E esse aqui é o 4. O caramelo júnior herdou os seus poderes do caramelo. Vou me curvar. Mano, parece que ele tá em tipose. Só que ele não tá em tipose. Enfim. Em relação às habilidades dessa criatura. Ele tem a defesa dele de sangramento. Que é 20%. Ele dá o 4 de sangramento. Que tava nos status. Ele tem a defesa de paralisia. No caso, quando ele ganha uma mordida. Tem 40% de chance daquela pessoa ganhar uma paralisia. 40% de chance por mordida, né? Ele também tem thorns. Que é a mesma habilidade do cachorro cacto lá. Que, no caso, quando... Quando alguma criatura morde ele. Aquela pessoa também vai ganhar sangramento. Então, são essas as habilidades desse caramelo aqui. É tudo habilidade passiva. Não é nenhuma que se ativa. Então, agora, bora para o showcase do Grivilla. Voltamos aqui, então, com o Grivilla. Que é essa criatura aqui. Que eu achei muito bonitinha. Eu não lembrava dela, na real. Que ela ia vir. Mas, enfim. Eu gostei pra caramba. Ela plana. Ela não voa. E eu fiz isso aqui na minha fursona. Mas, bora agora continuar com os status. Continuar a começar, na verdade, né? Vida máxima é 3.000. Estamina é 125. Velocidade é 23. Dano é 70. Não dá sangramento. Mas, dá veneno. Dá 6 de veneno. E 2 de necropoison. Se, no caso, morder. Ganha necropoison. Enfim. 2 de visão noturna. É tier 3. E é ornível. E também se consegue na rotation story. Então, galera. Os dois se conseguem na rotation story. Mas, enfim. Agora, vamos para as animações. Aqui, vocês já tinham visto ele andando. Agora, tem ele colhando. Olha que fofo, gente. Até que é rapidinho. Enfim. Agora, planandinho. Temos ele assim. No caso, ele só plana, né? Tem muito caro de ser semi-aquático. E é mesmo. Então, beleza. Aqui tem ele parado na água. E aqui, ele nadando de boa. E aqui, nadando rápido. E aí, caramelo júnior. E é lá o outro gregula. Tá grudando na minha cabeça. Aí, eu não posso rir com minha boca. Fica aqui no teu cantinho. Aqui, no lugarzinho sapato. Que fofo. Anyways. Agora, as poses. Tem aquele sentado. Deixa eu só ficar mais para cá. Aquele sentado. Aí, aqui, deitado. Aí, aqui, ameaça. Aí, aqui, a submissão. Mano, ficou perfeito. É. Quase. Enfim, aqui tá a submissão. Vamos lá, caramelo. Ameace. Caramelo júnior. E aí, faltou a comida e bebida, né? Beleza. Então, eu vou lá agarrar um pouquinho aqui de novo. E vou tomar água. Tomando água. Beleza. Agora, sobre a bebida... A bebida, não. Sobre a comida. Eu vou lá buscar e já voltamos. Voltamos aqui com carninha. Agora dá para comer. Ignorem a carne bugando ali. É que a carne é o caramelo... O caramelo júnior que sumonou. Então, tá meio... Meio bugadinha. Enfim, continuando. Acho que as animações faltam a de lama, né? Então, essa aqui é a da lama. Tá esfregando a fuça na lama e é aziz. Anyways, acho que de animações era isso. Agora... E ela é um outro da minha espécie, mano. Deve ser Glimmer. Agora, vamos para os sons dessa criatura, que eu acho muito fofo, que eu já falei isso, né? Esse aqui é o 1. Esse aqui é o 2. Ai, que amor. Esse aqui é o 3. Mano, esse também é muito fofo para ser uma ameaça. E esse aqui é o 4. Mas agora, em questões da habilidade da criatura, além do 6 de veneno e o 2 de necropoison, ele tem 10% de defesa de sangramento. E é só isso, basicamente. Mas, enfim. É que nem vai rolar. Dá para tu deixar o bicho parado aqui. E se alguém te bater, se ferrou. Vai ter necropoison. Se bem que o arrolar, ele é fotocarnívoro. Então, vai ser que nem vai rolar ainda, mano. Opa. Oi, Carmelo Júnior. Enfim, vamos encerrar aqui o vídeo com o Carmelo Júnior. Sim, meu desejo foi realizado. Está muito gotosa a comida. Obrigado pelo iFood. Pet, pet. Enfim. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Se inscreva se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.